É, meus amigos, finalmente uma boa notícia referente às Gêmeas da Triumph aqui no Brasil. E agora eu vou trazer para vocês um vídeo mais rápido, dinâmico, porque na hora do almoço não tem muito o que ser falado, né? Gêmeas da Triumph é uma das motos mais aguardadas aqui no mercado brasileiro, que iniciou a pré-venda, se não me engano, foi em novembro do ano passado. Se eu estiver errado, me corrijam aqui embaixo. Mas em novembro do ano passado já começou a pré-venda desses modelos. Ficou entregue agora para janeiro. Agora, depois jogaram para abril, aí já saiu notícia que começaria a ser entregue um novo lote em junho, deixou a galera meio perdida. Mas pela notícia que agora está sendo vinculada na mídia, as motos estão mais perto do que você imagina, meus amigos. E isso aqui vai ser um refrigério muito grande para quem já está nas filas esperando esses modelos aqui no Brasil, beleza? Recentemente eu trouxe uma notícia também falando sobre um novo lote que foi aberto aqui no Brasil com previsão de entrega para junho. E pelo que tudo indica, pode ser que venha até antes, beleza? Vamos discutir tudo nesse vídeo. Já peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e comente aqui embaixo o que você acha das gêmeas da Triumph aqui no Brasil. Lembrando que segura o Corretor Santana aqui na descrição, está o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, padrão. É nóis, estamos juntos, vamos lá. Bom, cá estamos nós no site Motu, matéria do Rafael Mioto, em cima do lance, tá? Triumph 400 entregas de Scrambler e 400 começam no Brasil. Ou seja, né, o que muitos vendedores aí já começaram a falar, né? Já meio que deram uma desanimada na galera, muitos vendedores, sabe? Não estou falando todos, ok? Antes de vir alguém aqui nos comentários me criticando, alguns vendedores já deram aquele balde de água fria, principalmente quem já estava na expectativa, logo depois que terminou ali o showroom da moto em várias lojas. Parece que agora já começou a ser entregue, tá? Pode passar a unidade, parte de 29 mil, beleza. E aqui fala, a primeira unidade já foi para cliente em Manaus. Olha só que interessante, né? Primeira moto foi entregue lá em Manaus. E faz todo sentido, né? A primeira moto ser entregue lá, porque é onde as motos estão sendo montadas, né, meus amigos? E aqui embaixo, eles dizem mais sobre isso, tá? E amplamente aguardadas, Triumph Speed 400 e 400X, finalmente começaram a ser entregues aos clientes no Brasil, após um atraso no cronograma que tinha previsão de chegada no primeiro trimestre, um dos modelos mais acessíveis da empresa estão, de fato, chegando às ruas do país. E pelo que tudo isso... Aqui ele não dá mais, né, informação sobre quais são os clientes, ele falou mais sobre a moto e tudo mais. E o que isso significa, né, meus amigos? Isso aqui nada mais é do que a Triumph correndo um pouco atrás do prejuízo, né? Teve um showroom que tinha data, depois teve datas postergadas, lançou mais a... Atrasou mais o prazo de entrega. Isso fez também com que inúmeras pessoas cancelassem as suas reservas das gêmeas da Triumph. E agora vem as Ontes também no Brasil. Eu sei que tem muita gente que vai falar que não tem nada a ver, mas, meu amigo, em âmbito industrial, tá? Em termos, assim, de marketing, também vigora muita coisa no mercado de motos. Isso também nos mostra que a Triumph, ela tá se mobilizando de uma forma mais rápida. Que fora as Ontes, também tem a Royal Infield com a sua Super Meteor, que tá pra chegar no Brasilzão. Isso também quer dizer que muita coisa vai acontecer no mercado brasileiro, principalmente no quesito, assim, de reserva, tá? As Ontes podia muito bem ter feito, basicamente, a mesma coisa que a Triumph fez aqui no Brasil, né? Fazer uma pré-venda, gerar ali uma reserva com preço tabelado. Mas não foi isso que fizeram. E agora, muitas motos que eles acabaram de lançar já estão nas lojas. Ou seja, tem muita moto da linha 350 que já está nas lojas. Só a S e a GK que ainda não estão nas lojas. Mas isso também mostra pra gente uma preocupação, principalmente agora da Triumph, né? Que agora eles estão vendo que tem que entregar a moto o mais rápido possível. Porque agora temos a Super Meteor da Royal Infield também, que vai começar a ser entregue já no mês que vem, segundo a promessa, né? Do próprio Gabriel Patini. E segundo, né? Depois do Gabriel Patini, que ele falou, né? Que... O que acontece? Que eles iriam entregar mês que vem. Então, vamos ver como que vai ser a entrega da Royal Infield. Porque agora, aparentemente, as gemas da Triumph já estão chegando em peso na rua. Isso nos mostra também uma certa pressa por parte da empresa. Porque agora eles viram, né? Pô, temos que entregar as motos. Temos que correr atrás do prejuízo. Isso aqui nos mostra muito bem isso. Isso, pra nós, clientes, isso é uma coisa muito boa, né? Porque a Triumph, ela veio atrasando todo o seu lineup de lançamento desde novembro. Eu acho que foi em novembro, né? Que começaram a pré-venda. Aí começou a apresentação da moto nas lojas. E teve todo esse tempo, né? Eu acho que foram, aí, fáceis uns dois meses de apresentação da moto nas lojas. E somente agora começou a produção. E parece que já tá sendo entregue. Eu recebi uma informação também de um inscrito que mora lá em Manaus, que disse que o estoque deles lá tá lotado dessas motos. E já poderia estar até sendo entregue. E pelo que tudo indica, agora, eles vão começar a entregar. Mas é que nem eu falo pra vocês. É só ter uma dinâmica maior, uma entrega maior de motos, com mais opções aqui no mercado, que as marcas se mobilizam. Porque ninguém quer perder espaço de mercado. A verdade é essa, meu amigo. Ninguém quer perder mercado pras concorrentes aqui no Brasil. Isso é fato. A gente pode ver que Honda e Yamaha estão muito longe ainda. Mas dali pra baixo é briga de facão no escuro, meu amigo. Essa é a verdade. Eles disputam uma mixaria de mercado. Mas essa mixaria, pra essas marcas que têm um ticket de compra, né? De venda de seus produtos, mais alto do que Honda e Yamaha. Qualquer porcentagem conta. E é isso que tá acontecendo agora, né? Com essa chuva de cancelamento que eu recebi, né? Que teve muitas pessoas que cancelaram a reserva por falta ali de compromisso, né? Por parte deles, né? Que eles falaram que a empresa teve uma falta de compromisso. Agora, tá sendo entregue as motos antes mesmo do prazo que eles tinham falado anteriormente. Na verdade, não. Eles já falaram... No começo do mês eu trouxe esse vídeo. Até então, eu recebi algumas ligações falando que os vendedores falaram que não seriam nesse prazo. E agora, já tá começando a ser entregue no final de abril. Ou seja, fique em cima da loja onde você comprou. Porque agora é pra valer, meus amigos. As Gemas da Triumph estão chegando aqui no Brasilzão. E esse foi um vídeo mais rápido, um vídeo mais direto. Pra você ficar por dentro do que tá acontecendo no nosso mundo duas rodas aqui no Brasil. E isso também nos mostra o quanto é importante uma dinâmica de mercado, né? Uma competição a mais pra que a gente não fique refém de apenas duas marcas que mandam aqui no mercado brasileiro. Isso é fato, né, meus amigos? Todo mundo que acompanha o mercado de motos sabe o quanto é importante essa competitividade, essa dinâmica. E pra nós, nós só temos a ganhar com tudo isso, né? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Gemas da Triumph já começaram a ser entregues. Então, você que reservou, você já fica em cima da loja onde você comprou, meu amigo. Porque todas essas motos aí não tem caridade. Ninguém tá pedindo doação. Tem dinheiro envolvido. Então, fica em cima da loja. Cobre os vendedores. Porque se você der o sinal, você tem direito. E só o que faltava, né? Nesse meio tempo. Uma possível... Eu não vou nem cogitar isso. Isso aqui é uma especulação minha. Porque já soltaram uma nota que os preços estão congelados, né? Eu acho que não precisava nem soltar uma nota dessas. Porque se não começou a entregar a moto, vai subir o preço pra quê? Então, é isso, tá, meus amigos? Não vai subir o preço. O preço tá congelado por enquanto. Mas se algo mudar, estarei aqui pra trazer a notícia pra vocês. Beleza? É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo no coração. E tchau. Fui.